O Senai Cetict inaugurou em 2017 a primeira fábrica modelo de confecção 4.0 do Brasil. Essa inovação faz parte do movimento em prol da implantação da indústria 4.0 nos setores têxtil e confecção no Brasil. E é nesse cenário que o Senai Cetict desenvolveu o MBI em indústria avançada, confecção 4.0. A pós-graduação capacita profissionais da indústria dos setores têxtil e de confecção em busca de eficiência, produtividade, sustentabilidade e personalização de produtos. Utilizando metodologia ativa de aprendizagem aliada aos recursos do ensino à distância, o curso é concluído em apenas seis meses com visitas opcionais em instalações de indústria 4.0 nacionais e internacionais. Para proporcionar o melhor networking do segmento, os encontros de imersão acontecem mensalmente de forma itinerante em seis estados da região Nordeste. Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Importantes polos para o crescimento da indústria têxtil e de confecção na região. O investimento no curso já inclui material didático e hospedagem com todas as refeições. Depois do sucesso no Rio de Janeiro, estamos lançando agora o Master Business Innovation, indústria avançada, confecção 4.0 na região Nordeste. Venha conosco fazer parte deste movimento brasileiro em prol da implantação da indústria 4.0 no Brasil. Seja você também um especialista em indústria 4.0 e ajude a desenvolver a sua região e a sua empresa com novas tecnologias para tornar o Brasil ainda mais competitivo. Inscreva-se e faça parte deste time 4.0. Inscreva-se no SenaiCetict.com